Marcelinho Paraíba chegou na ilha com cara de poucos amigos. E antes de ir para o campo auxiliar, ele ficou irritado com algumas perguntas da imprensa. O motivo da raiva do jogador foi ele ter perdido um dente para o clássico de domingo na ilha. O lance foi aos 10 minutos do segundo tempo. Uma dividida de bola com Siloé, Marcelinho Paraíba acabou ficando sem dente. O mesmo que ele perdeu em agosto do ano passado, em outro clássico, só que pelo Campeonato Brasileiro. Talvez por isso o treino debaixo de chuva foi para ajudar a esfriar a cabeça do atleta, que passou a maior parte do tempo correndo, mas afastado da equipe e pensando. Enquanto isso, os reservas se preparavam para o próximo jogo contra o Salgueiro. Entre eles, o atacante Williams, o volante Milton Júlio. O papo foi um professionalista, que morreu por cada uma. O Senhor, que morreu por aqui e a verde aqui. A do…? Vocês ficam brincando assim Botando matéria, brincando com a cabeça dos outros Porque se eu tô devendo de sábado, eu gravo, não é? Eu tô fazendo matéria boa Valeu! O que que o Marcelinho quis dizer com isso? Uma coisa é a gente brincar Porque é brincadeira, Marcelinho, basta atenção É que não teve um jogo que você perdeu o dente O dente é, como é que chama? É implante, né? Aquele da rosquinha, né? O pivô, o pivô, o pivô Aí ele levou uma lapada E foi logo quando ele fez o gol, rapaz Aí ele saiu com a mesma hora no gol E o dente faltando aqui assim Foi engraçado, entendeu? Aí dessa vez que perdeu o dente Aí foi engraçado também, por quê? Não é porque ele perdeu o dente Porque a pancada foi séria, doeu, lógico Mas foi engraçado porque depois Tem um monte de gente catando o dente de Marcelinho Aí surgiu esse negócio De que ele tinha oferecido uma recompensa pelo dente E aí virou brincadeira, Marcelinho É assim mesmo, rapaz Mil contos, né? É brincadeira, Marcelinho Não se preocupa com isso, não, rapaz Mas o quê? Não é E outra coisa, rapaz Quem perguntou a história do dente aí Que foi nossa colega lá É gente boa, da melhor qualidade, rapaz Tranquila que só agota Mas não é Mas... Relaxa, mas...